Pra começar esse vídeo, uma história Era uma vez um caramelito que morava num pântano radioativo Ele era muito feio e precisava utilizar uma máscara senão morreria Até o momento em que ele encontrou um spike no meio de toda aquela radiação Quando ele encostou nele, o cacto o espetou Transformando ele em um príncipe caramelito muito belo Depois disso, eles nunca mais se separaram E viveram num castelo felizes para sempre Cobrando likes de todos os seus súditos Sim Eu espero que essa história inspire vocês a deixar o like É muito inspirador, eu sei Na verdade, o que inspira mesmo vocês São as seleções de clipes bizarros que o Lucão separou Começando Sinal de Wi-Fi Jogar Brawl Stars no lag pode ser desafiador Principalmente quando você tá com uma Piper Me explica como você vai mirar e ter a mira cavalo Calimbrada dos deuses Se o lag tá infernal Não tem como Não tem como acertar ninguém Ou será que você bebeu o cafezão E mesmo no lag No sinal de wi-fi Com a sua internet de 1 megabyte Você consegue acertar O tiro tá travado Você tem a mira cavalo Você é um monstro Olhem bem pra essa tara Ela tenta fazer um timinho com o primo e Parece que o jogo elimina ela Ou será apenas um bug Esse é literalmente o karma no Brawl Stars Lucão, o que é karma? Quando você faz mal pra alguém Esse mal volta pra você Tadinho desse burro Fica jogando minas por aí Caiu pras minas dos outros O Brawl Stars é um novo Brawl Stars Você entra no game e tá inspirado Agora existem guerras de clubes, clã E claro, o seu clã é um clã muito brabo Ele tá vencendo bastante guerras O progresso tá evoluindo E seguinte, você tem clube points Ou pontos do clube E você gasta os seus pontos do clube Com pontos de poder No Brawler que você mais gosta Como por exemplo o Mortis Mas calma lá Isso tá meio bugado Tá dizendo que tem 1434 barra 1440 E ficou verde Você pode upar o Brawler? E cara, não Não dá pra upar Como você é um brasileiro E não desiste nunca Você tenta upar o Brawler E vê que realmente não tem como Mas na sua loja do game Existem mega caixas Por pontos estelares O que é uma maravilha Você compra uma mega caixa Esperando vir o Mortis Seis itens Colt, Jesse, Jack, Ash, Rosa E mais nada Cadê o Mortis? Não tem O rola bosta É o Brawler Que só se ferra E eu posso provar Temos aqui uma Ames Caçando um rola bosta Na verdade ela nem sabe Que ele existe E ele prepara um lutadão Qual é a chance Desse lutadão passar direto E realmente ir tão longe E ele se ferrar no gás Esse Sprout Aprendeu a técnica Do repolho do Himalaia Que consiste em basicamente Você utilizar o repolho E dar um triplo repolho Carpado na parede Editor, repita isso Com a mágica do replay Triplo repolho Carpado Se você conseguisse Jogar Brawl Stars Em um celular antigo Entraria no Brawl Stars E não teriam muitas cores É, na verdade Três cores eu acho Escolheria o seu Brawler No menu de Brawlers O 8-bit é claro Faz todo sentido Entraria num combatinho Usaria o seu ataque Pra quebrar cubos Quando a torreta de pinguim Tá de zoação com a tua cara Galera A Shelly começa a quebrar os pinguins Mas a torreta Tá invocando pinguins Mais rápido Do que o tiro da Shelly Isso tá um negócio bizarro Não Tchau Shelly A Supercell lançou as engrenagens Mas esqueceu de uma coisa Se você utilizar o Tiki Com a engrenagem de cura E com a Star Power de cura Parece que o Tiki Fiquei imortal Que negócio é esse? Brasil O Tiki tomou uma poção De cura infinita Ou ele só não tomou Vergonha na cara Isso é sacana Olha a carinha dele De mulher cão Imortal Alô? Querer pedir uma pizza De calabresa Ok? Beleza Muito obrigado E esse Tiki ainda tá vivo? Ele é imortal Eu desisto Se Brawl Stars fosse um anime E o Ed Primo fosse o protagonista Ele tá aqui, clã Ele com toda a sua sagacidade De protagonista Já começa enfrentando dois De uma vez só Três É o mapa inteiro E parece que sua dupla É um Brock Trolador O Brock coloca uma prisão E o Ed Primo Que é o protagonista Utiliza sua estratégia De arremessar um rola-mostra Pra prisão de gás Isso tá muito épico Olha só esse Ed Primo, clã Ele tá com muitos cubos de poder E ele vai aplicar E ele vai aplicar Mas lá tem um Edger Mas lá tem um Edger De poder 11 Existe o Trava Zap O seu celular praticamente explode E também existe o Trava Brawl E também existe o Trava Brawl Você entra no Brawl E tem um Sacana Caramelito Que manda um Trava Brawl pra você Basicamente são isso É uma pilha de emoji, clã É muito emoji na mesma mensagem Que chega a bugar E o seu Brawl trava inteiro Olha só que bizarrice Você já pensou se o ataque do seu Brawler Consegue acertar duas vezes o mesmo inimigo? Hoje eu vou mostrar isso pra vocês Nita Em câmera lenta Você pode ver que o ataque da Nita Não acerta duas vezes o mesmo inimigo Coach Em câmera ultra lenta Você vê que a Bala de Prata Não acerta duas vezes o seu inimigo Boom O chifradão não funciona duas vezes Ems Incrivelmente o gás da Ems Acerta duas vezes o mesmo inimigo Bomba do Grum Em câmera lenta Você percebe que não acerta É Não acerta Ultadão do Grum Em câmera lenta Você percebe que só acerta uma vez A segunda acerta sem dar dano Isso foi interessante pra você? A vida do Brock Representada em uma animação O Brock entra no combate Ele tá prestes a pegar o seu primeiro cubo Muito rápido Mas O Brock ele Ele não tem tanta vida Voltou pro lobby E o pior de tudo São os emotes tóxicos Nenhum Brock aguenta ser trollado Ok Então ele muda o acessório Pega o acessório counter do pulinho E entra no combate novamente Dessa vez ele tá com sangue no olho E ele vai pegar esse cubo De maneira ou de outra Checa todos os lados Vê a zoeira acontecendo no combate Opa Tá Parece que tá tudo safe E esse cubo é dele Vai pegar o... Não Não era dele Mas Brock Você não tá sozinho Existem outros brawlers que também Ultimamente só andam se prejudicando Como a Bia Tá levando uma hora pra quebrar um cubo E finalmente quando vai quebrar Toma o vapo Existem pessoas que te entendem Como o Eugênio Parece que vive no mundo da lua Existindo um novo modo duelo Os três pensam Vamos criar uma composição Então os três brawlers que se identificam Começam essa competição no duelo Contando um time de brawlers que não são tão bons pra... Combate Ok Brock vs Piper Oh meu Deus Lasqueira Obrigado pulinho Ok Brock vs Nani Lasqueira Lasqueira Vamos lá A Bia tem muito o que mostrar Com seu abelhão A Bia é uma brawler muito poderosa pro duelo A Nani tá muito feliz Porque vai poder rebater o dano Mas Nani Não é bem como você imagina Bia vs Lian Sacrifica o clone E dá o vapo Lian vs Eugênio O Brock já tá desesperado A Bia também Mas calma lá Parece que o Eugênio Antes de entrar no duelo Ele tava testando o outro acessório O pior acessório de todos Porque o Eugênio não tem nada na cabeça E pelo visto Essa é a triste história Desses três brawlers É isso Se curtiu deixa o like Se inscreve Um abraço do Lucão Fiquem com Deus Desclare